O Polo chegou ao mercado em 1975 e fez muito sucesso na Europa, aqui no Brasil ele chegou na quarta geração e atualmente na sexta geração. Mas hoje eu vou falar de algo único por aqui, um carro muito interessante, tanto esteticamente quanto historicamente, é um Polo MK3. Polo MK3 Muito bem, hoje é dia de falar de Volkswagen aqui na garagem e falaremos de Polo, o Polo MK3. Eu mostrei, falei na cabeça do vídeo do Polo, o Polo realmente é um carro que tem uma história muito legal e uma história longa. Muitas vezes, e é também compreensível, as pessoas que não estão no meio automotivo não imaginam que o Polo aí tem, daqui a pouco ele vai ter 50 anos, mas assim, um carro que já tem uma história bastante longa e principalmente na Europa. Ele foi lançado, como eu evidenciei, em 1975 e é curioso que ele saiu um ano depois do Golf. A Volkswagen, então, tirou o Fusca de linha, lançou o Golf e na sequência, no ano seguinte, lançou o Polo, que era um carro menor. Então a ideia foi justamente dois carros pequenos, o Golf, que é até um hatch médio de modo geral, mas o Polo, que é um carro compacto mesmo. Então eles precisavam de um carro para atender esse nicho. Lembrando que os europeus, eles valorizam muito o carro pequeno, porque a cultura deles não só automotiva, apesar de ter motores grandes e tudo mais, mas a cultura de espaço também, né? Qualquer um que já viajou para a Europa sabe que os espaços lá são muito bem aproveitados. Em qualquer país, se você for da Europa, é tudo, enfim, um carro em todo lugar, é engraçado isso. É diferente do padrão dos Estados Unidos, por exemplo. Bom, de qualquer forma, esse Polo é um MK3, ele saiu, foi lançado nos anos 90, é um carro extremamente raro aqui no Brasil, porque aqui o Polo só chegaria na geração seguinte, na quarta geração, tanto que a frente até lembra, né? Se a gente olha a frente dele, a gente lembra até do primeiro Polo que foi vendido aqui, inclusive o Polo Sedan, vocês lembram? Aquele Polo Sedan que ele tinha um desenho um pouco diferente, a traseira grande e tal. E depois, na sexta geração, que chegou em 2017, por aqui. O MK3, esse carro tem uma customização, ele tem uma história bacana, porque esse carro chegou aqui através do consulado da Alemanha, em Porto Alegre, tem toda a documentação. Isso é legal, o carro documentado é sempre fantástico. Então ele entrou através do consulado, lá em Porto Alegre, e depois veio para cá e recebeu essa customização anos mais tarde. Detalhe especial que eu gosto nesses carros dos anos 90, é caixa de roda, caixa de roda pequena. Olha essa roda, 15 polegadas. Roda de 15 polegadas, enchendo a roda, né? Essa roda, inclusive, ela é do Lupo GTI. Então, também uma roda totalmente Volkswagen, é o detalhe do pneu 165-50-15. Ou seja, pneu com perfil legal também, e a caixa de roda cheia, e uma roda Volkswagen, né? Então isso é outra coisa que vale ser realçada. Pessoal que gosta de porta-malas, o porta-malas de um carro compacto dos anos 90, perfeito. E um detalhe aqui, da nome da cor, Chagall Blau, né? Blau, como a gente sabe, azul em alemão. E Chagall Blau é um nome técnico da cor. Mas o que é muito bacana desse carro, de modo geral, o fato dele ser compacto, né? Compacto e quatro portas. Então, assim, é uma coisa bem europeia, no sentido até de aproveitar o espaço. Aproveitamento do espaço dele é muito bom. É um carro pequeno, mas aí leva quatro pessoas, né? Dá pra andar, digamos, com um certo conforto. E uma coisa que eu gostei foi a padronagem também do banco, né? E aqui, no painel, a gente tem uma coisa bem de Volkswagen da época. Inclusive, o painel dele lembra muito o Golf. E até parece um pouco mais contemporâneo. Eu achei interessante esse painel. Eu achei ele... O painel legal. O volante, esse também lembra muito o volante do Golf GLX, né? Esse volante com quatro raios. Boa pegada, o volante é um pouco mais grosso aqui, mas ele não é grande também. Uma boa sacada. Olha lá, toca-fitas, ar-condicionado. Ele tem aquecimento de banco. Detalhe aqui dos vidros elétricos. E o câmbio manual de cinco velocidades. E agora eu tô curioso pra andar, porque vocês vão ver o motor que eu vou mostrar pra vocês. O motor, ele ocupa um espaço grande, porque o cofre é pequeno. E depois eu vou mandar no carro, porque eu tô curioso pra dirigir. Bom, uma coisa curiosa desse carro também é que ele usa esse motor de 1,6 litro. Mas, como ele é um carro compacto, né? O motor 1.6 parece que é enorme aqui dentro. Aliás, ele fica... Ele ocupa muito espaço no cofre. Então, um detalhe bacana, realmente. E vamos de polo. Trava elétrica, vidro elétrico. Eu conheço esse carro há um tempinho, já. Bom. Despertinho, né? Deu pra notar que ele tem fôlego. E justamente, eu dei uma voltinha agora e... E é curioso você ter a oportunidade de andar em vários carros, né? Você vai pegando uma prática que é algo muito válido. Essa entradinha aqui, às vezes, é meio chata. Porque você fica meio sem visão. Mas, vamos lá. E outra coisa legal desse carro é que as pessoas olham ele. O cara que conhece um pouco de carro. Ele dá uma olhada, tal. Daí ele não identifica que carro que é esse. Ele dá uma olhada, assim, fala... Pô, olha de novo. Mas, que carro será que é esse que foge aí do convencional? E daí, né? Ele... E aí, não. E, na verdade, vocês veem que ele não tem o logo, né? Eles trocaram o logo traseiro por um Rabbit. Então, mas o Rabbit, como a gente sabe, era o Golf. Então, talvez... Apesar do Golf ser maior que ele, né? Mas, talvez, algumas pessoas imaginem que esse carro seja um Golf, na verdade. E não um Polo. Como eu salientei, a história do Polo, ela é longa já, né? Você vê, 75, pra cá, já são 46 anos, né? É isso mesmo. E... E é uma história de muito sucesso. Ele é um compacto lançado na Europa em meados dos anos 70. Como eu realcei, né? O Fusca saiu de linha em 74. A Volkswagen lançou já o Golf. E, na sequência, lançou o Polo. Então, ele foi um carrinho que já chegou pra ocupar um nicho de mercado importante. Porque, afinal, tal como aconteceu aqui no Brasil, né? A Volkswagen Europeia também fazia vários modelos com motores Boxer a ar. E eles acabaram tendo que mudar os parâmetros e conquistar ou reconquistar o público com essa linha de produtos e motores refrigados à água. A gente sabe que isso foi algo muito bem sucedido e, sem dúvida nenhuma, eles fizeram esse trabalho, fizeram a lição de casa muito bem feita. Tanto lá como aqui, a Volkswagen conseguiu dissociar a imagem deles dos motores a ar. Dissociar no sentido do público entender que isso também é algo confiável, né? E, falando especificamente do MK3, chegou ao mercado em meados dos anos 90. Ele é um carro que era completamente novo. Então, trazia chassi, uma plataforma nova. Era um carro diferente do convencional e diferente das duas gerações anteriores. Então, o fato de ser completamente novo, realçou essas qualidades do carro, de ser compacto, de ser um carro econômico, de ser um carro legal dentro da proposta dele, né? E, realmente, também acabou sendo uma geração bem sucedida. Tanto que a Volkswagen... Pequena interrupção aí para um acelero. E, na verdade, é engraçado porque é um carro bom de andar, viu? Como eu imaginei, o motor 1.6 parece enorme aí no cofre. Aliás, ele é grande porque o cofre é pequeno. E ficou bacana de andar, viu? Ficou... Pô, gostei, curti bastante. Mas, voltando à história, eles foram evoluindo com as gerações. Aqui no Brasil, no fim, ele chegou na quarta geração. Até tinha um Polo Classic na nossa gravação. E, depois, o Polo voltaria ao nosso mercado em 2017, na sexta geração. A gente já conheceu, já falou de alguns. É, realmente, um carro que tem aí a... Está bem acertado. Aliás, o Polo deu uma origem, essa plataforma Volkswagen atual, ela deu origem a vários outros produtos. Entre SUV, sedã, né? No caso do Virtus. É, realmente, algo... Uma plataforma bastante trabalhada. Vale ressaltar. O que eu curti nesse carro, também, foi o conjunto dele com as rodas 15. É, porque ele é macio, né? Afinal, a roda 15, no padrão atual, é excepcional. E, claro, ele é um carro leve, né? Relativamente leve, em comparação com outros carros. Então, motor 1.6, esse... As rodas casaram perfeitamente. Carrinho bem acertadinho na tocada. Câmbio de cinco marchas. Pô, curti. Cara, demais. Logicamente, desempenho dentro da média, mas, para um carrinho compacto desse, sem sombra de dúvida, bem divertido. E fica a dúvida em outros motoristas, que eu já notei aqui, do pessoal tentando entender que carro é esse. Porque, como ele não tem logo, né? Então, o cara fica pensando se é um Gol, né? Modificado. Bacana. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Nos falamos na próxima. Em breve, eu vou trazer mais coisas diferentes. e até um Rabbit com um VR6. Aguardem. Grande abraço. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto